Marquinhos e Companhia, o swing é esse Olha o Simbora ao vivo A Viva Maria, a Rocha Olha o Marquinhos e Companhia ao vivo Olha o Simbora ao vivo Olha o inimigo aqui, o Cestelho é bruto Hoje é forró, até o dia clarear Peguei o meu declaro, peguei minha guitarra Peguei a mulherada e fui do forrózão doca Peguei o meu declaro, peguei minha guitarra Peguei a mulherada e fui do forrózão doca Pegando na festa, era mulher de todo jeito E uma tinha defeito, todas top pra danar E a mulherada toda, toda assanhada De budinha ribitada, hoje vou me acabar Chegando na festa, era mulher de todo jeito E uma tinha defeito, todas top pra danar E uma mulherada toda, toda assanhada De budinha ribitada, hoje vou me acabar Chama a mulherada pra dançar Chama a mulherada pra dançar Joga ela com uma, joga pro outro Maquinhos e Companhia tá botando é pra danar Eu disse, eu disse Chama a mulherada pra dançar Vai Chama a mulherada pra dançar Chama ela com uma, joga pro outro Maquinhos e Companhia tá botando é pra torar Essa é pra galera com x legal É a 15 Companhia do volume 1 Arrocha o nó Falando em mim que aqui o sistema é bruto Hoje é forró até o dia clarear Peguei o meu declaro, peguei minha guitarra Peguei a mulherada e fui pro forrózão tocar Peguei o meu declaro, peguei minha guitarra Peguei a mulherada e fui pro forrózão tocar Peguei a mulherada pra dançar Peguei a mulherada pra dançar Peguei a mulherada pra dançar Joga ela com uma, joga pro outro Marquinhos e comandinha tá botando a pata lá Eu disse, eu disse Chama a mulher nada pra dançar Chama a mulher nada pra dançar Joga ela pro lado, joga pro outro Marquinhos e comandinha tá botando a pata lá Chama a mulher nada pra dançar Chama a mulher nada pra dançar Joga ela pro lado, joga pro outro Marquinhos e comandinha tá botando a pata lá Chama a mulher nada pra dançar Chama a mulher nada pra dançar Joga lá pro outro, joga pro outro, Marquinhos e companhia, tá botando é pra adorar Um abração pra galera que curte o sonho, Marquinhos e companhia Esse é o negócio bom Marquinhos e companhia, o swing é esse Esse é apaixonado demais, é pros corações de apaixonado E é apaixonado Som de forró Amor, aonde você vai? Eu quero sempre estar atrás Vamos fazer as paz, amor Amor, não me deixe não Você é dona do meu coração Pode ir por favor Amor, aonde você vai? Eu quero sempre estar atrás Vamos fazer as paz, amor Amor, não me deixe não Você é dona do meu coração Pode ir por favor Você me deixou Só pelo motivo Pelaquela discussão Com aquela sua amiga Não tem nada a ver Com ela não rolou não Você me deixou Só pelo motivo Pelaquela discussão Com aquela sua amiga Não tem nada a ver Com ela não rolou não Amor, aonde você vai? Eu quero sempre estar atrás Vamos fazer as paz, amor Amor, não me deixe não Você é dona do meu coração Pode ir por favor Você me deixou Só pelo motivo Pelaquela discussão Com aquela sua amiga Não tem nada a ver Com ela não rolou não Você me deixou Só pelo motivo Pelaquela discussão Com aquela sua amiga Não tem nada a ver Com ela não rolou não Você me deixou Só pelo motivo Pelaquela discussão, com aquela sua amiga Não tem nada a ver, com ela não rolou não Amor, aonde você vai? Eu quero sempre estar atrás Vamos fazer as paz, amor Amor, não me deixe não Você é dona do meu coração Pode por favor Amor, aonde você vai? Eu quero sempre estar atrás Vamos fazer as paz, amor Amor, não me deixe não Você é dona do meu coração Pode por favor Deus teclado Marquinhos A rocha de frio Marquinhos e companhia O swing é esse Olha o fogadão aí, macho velho Olha o Marquinhos e companhia Vem a dizer que vai estar comigo assim, ó Vamos sim, ó Índio tá moderno Índio tá playboy Índio pega a índia Índio faz o mói Índio tá moderno Índio tá playboy Índio pega a índia Índio faz o mói Índio sai pra passear Índio anda de carrão Índio gosta de acertar E pega a gata, meu irmão Índio é doideiro E gosta da badalação E quando pega uma morena Bota pra primeiro chão Índio sai pra passear Índio anda de carrão Índio gosta de acertar E pega a gata, meu irmão Índio é doideiro E gosta da badalação E quando pega uma morena E bota pra temer no chão Índio pega a índia E chama ela pro forró Todo mundo tá de ouro Chega, derrama, suor Índio é doideiro E gosta da badalação E quando pega uma morena, volta pra temer no chão Índio pega, índio chama ela pro forró Todo lugar de ouro chega, derrama suor Índio vai do dedo e gosta da badalação E quando pega uma morena E volta pra temer no chão Olha o balanço Essa é pra galera curtir legal Vamos se botar Índio tá moderno Índio tá playboy Índio pega a índia Índio faz o mói Índio tá moderno Índio tá playboy Índio pega a índia Índio faz o mói Índio sai pra passear Índio anda de carrão Índio gosta de assentar e pega a gata, meu irmão Índio é doideiro e gosta da badalação E quando pega uma morena, volta pra temer no chão Índio sai pra passear Índio anda de carrão Índio gosta de assentar e pega a gata, meu irmão Índio é doideiro e gosta da badalação E quando pega uma morena E volta pra temer no chão Índio pega, índio chama ela pro forró Todo lugar de ouro chega, derrama suor Índio é doideiro e gosta da badalação E quando pega uma morena, volta pra temer no chão Índio pega, índio chama ela pro forró Todo mundo tá de ouro, chega derrama a suar Pede o manhã dele, você tá batalha só Então eu pego uma morena E bota pra ter medo o show Olha o balanço Marquinhos de Companhia O swing é esse Essa é pra toda minha família, viu? Meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas filhas Vocês são demais As vezes eu paro e penso O quanto eu sou realizado Só de ter comigo Minha família do meu lado Minha querida mãe Meu papai, minha irmãzinha Minhas lindas filhinhas Que Deus me deu com alegria Minha querida mãe Meu papai, minha irmãzinha Minhas lindas filhinhas Que Deus me deu com alegria Não quero riqueza Muito menos seu milionário Só quero ter comigo Minha família do meu lado Não quero riqueza Muito menos seu milionário Só quero ter comigo Minha família do meu lado Epa! Família é bom demais Essa é pra vocês, viu? As vezes eu paro e penso O quanto eu sou realizado Só de ter comigo Só de ter comigo Minha família do meu lado Minha querida e meu amor Minha querida mãe Meu papai, minha irmãzinha Minhas lindas filhinhas Que Deus me deu com alegria Minha querida mãe Meu papai, minha irmãzinha Minhas lindas filhinhas Que Deus me deu com alegria Não quero riqueza Muito menos seu milionário Só quero ter comigo, minha família do meu lado Não quero riqueza, muito menos seu milionário Só quero ter comigo, minha família do meu lado Não quero riqueza, muito menos seu milionário Só quero ter pra sempre, minha família ao meu lado Não quero riqueza, muito menos seu milionário Só quero ter comigo, minha família do meu lado Marquinhos e Companhia O swing é esse Esse é mais um sucesso de Marquinhos e Companhia Gravou, não virou Pode ir balançar, balança, balança O dia desse eu tocaro com a razão E uma fazenda só tinha mulher do mal Pegando lá eu fiquei meio assanhada Puxei o folo e rasgaram pro povo sair do chão Tinha uma moça que ela chamava atenção Um rebolado ela descia até o chão Ela chegou em mim e beijou na minha boca Dizendo que tava louco, que eu era sua paixão Ela chegou em mim e beijou na minha boca Dizendo que tava louco, que eu era sua paixão Olha o rebolado na menina Quando ela dança na facina Todo mundo tá caulando Todo mundo tá babando No gingado dessa mina Olha o rebolado na menina Quando ela dança na facina Todo mundo tá caulando Todo mundo tá babando No gingado dessa mina Um dia desse eu tocaro com a razão E uma fazenda só tinha mulher do mal Pegando lá eu fiquei meio assanhada Puxei o folo e rasgaram pro povo sair do chão Tinha uma moça que ela chamava atenção Um rebolado ela descia até o chão Ela chegou em mim e beijou na minha boca Dizendo que tava louco, que eu era sua paixão Ela chegou em mim e beijou na minha boca Dizendo que tava louco, que eu era sua paixão Olha o rebolado na menina Quando ela dança na facina Todo mundo tá caulando Todo mundo tá babando No gingado dessa mina Olha o rebolado na menina Quando ela dança na facina Todo mundo tá caulando Todo mundo tá babando no gingado dessa mina Vai! Olha o rebolado na menina Quando ela rebola na facina Todo mundo tá caulando Todo mundo tá babando no gingado dessa mina Olha o rebolado na menina Quando ela dança na facina Todo mundo tá caulando Todo mundo tá babando no gingado dessa mina Marquinhos de Companhia O swing é esse Passei a noite e dia te procurando e você sumiu Você é linda, maravilhosa, toda cheirosa, eu nunca vi Passei a noite e dia te procurando e você sumiu Você é linda, maravilhosa, toda cheirosa, eu nunca vi Pra mim você falava coisas bonitas Que na sua vida só era eu Não pensava que você fosse assim, só de ficar e depois adeus Pra mim você falava coisas bonitas Que na sua vida só era eu Não pensava que você fosse assim, só de ficar e depois adeus Mas naquela noite a gente fez amor, fez amor e você gostou No dia seguinte você foi embora, me abandonando e nem ligou Mas naquela noite a gente fez amor, fez amor e você gostou No dia seguinte você foi embora, me abandonando e nem ligou Passei a noite e dia te procurando e você sumiu Você é linda, maravilhosa, toda cheirosa, eu nunca vi Passei a noite e dia te procurando e você sumiu Você é linda, maravilhosa, toda cheirosa, eu nunca vi Pra mim você falava coisas bonitas Que na sua vida só era eu Eu não pensava que você fosse assim, só de ficar e depois adeus Pra mim você falava coisas bonitas Que na sua vida só era eu Eu não pensava que você fosse assim, só de ficar e depois adeus Mas naquela noite a gente fez amor, fez amor e você gostou No dia seguinte você foi embora, me abandonando e nem ligou Mas naquela noite a gente fez amor, fez amor e você gostou No dia seguinte você foi embora, me abandonando e nem ligou Mas naquela noite a gente fez amor, fez amor e você gostou No dia seguinte você foi embora, me abandonando e nem ligou Mas naquela noite a gente fez amor, fez amor e você gostou O dia seguinte você foi embora, minha banda manda e nem ligou Marquinhos de Companhia, ativou! Marquinhos de Companhia, o swing é esse! Hoje eu vou beber por ela, hoje eu vou cantar pra ela Ei, naquele tempo que a gente era criança, nós namoramos um pouquinho na infância E você era tão bonita Quem sabe um dia a gente pode se encontrar, me dar carinho, te abraçar e te beijar Pra sempre vai ser minha amada Ei, naquele tempo que a gente era criança, nós namoramos um pouquinho na infância E você era tão bonita Quem sabe um dia a gente pode se encontrar, te dar carinho, te abraçar e te beijar Pra sempre vai ser minha amada Yeah, minha amada Yeah, minha amada Hoje eu vou beber por ela Hoje eu vou cantar pra ela Hoje eu vou beber por ela Hoje eu vou cantar pra ela Ei, naquele tempo que a gente era criança, nós namoramos um pouquinho na infância E você era tão bonita E você era tão bonita Quem sabe um dia a gente pode se encontrar, te dar carinho, te abraçar e te beijar Pra sempre vai ser minha amada Ei, naquele tempo que a gente era criança, nós namoramos um pouquinho na infância E você era tão bonita 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 É Marquinhos e Companhia ao vivo Apaixonado Marquinhos e Companhia O swing é esse Simó É Marquinhos e Companhia ao vivo Esperei Você voltar pra mim Mas não se afasta assim Mas tentei Mas tentei Se eu errei Foi um deslize meu O culpado fui eu Estou aqui Pra te pedir Vamos continuar de novo Aquele lanço nosso amoroso Que nós viveu Que nós viveu E o que ficou pra trás Não vamos olhar nunca mais Vamos deixar rolar Que as águas vai levar Que as águas vai levar Que as águas vai rolar Que as águas vai rolar Su Olha o pancadão aí Se bomba Pode mandar um salve Irmão Mas tentei Mas tentei Mas tentei Se eu errei Foi um deslize meu O culpado fui eu Estou aqui Pra te pedir Pra te pedir Vamos continuar de novo Aquele lanço nosso amoroso Que nós viveu Que nós viveu E o que ficou pra trás Não vamos olhar nunca mais Vamos deixar rolar Que as águas rolar Que as águas rolar As águas rolar As águas rolar Marquinhos de Companhia O Swing S Como na boa Boa do Pará Como na boa Boa do Pará Você quer matar o papai Você quer matar o pai Você quer matar o pai Você quer matar o papai Quando eu bebo É aí que eu penso nela Peço a ação Pra me trazer o litrão Mulher bonita Não tem jeito não Ela faz o trem é bom 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 O Mulher Bon Você quer matar papai, você vai matar o pai Você quer matar papai, você vai matar o pai Chora, sofonia Marquês e companheira cega Vamos se morar Vamos se morar ao vivo Como levou a voa do Pará Como levou a voa do Pará Você quer matar papai, você quer matar papai Você quer matar papai, você quer matar papai Quando eu bebo é aí que eu penso nela Peço garçom pra me trazer um litrão Mulher bondida, não tem jeito não Ela faz o trem é bom Ela faz o trem é bom Quando eu bebo é aí que eu penso nela Peço garçom pra me trazer um litrão Mulher bondida, não tem jeito não Ela faz o trem é bom 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 Como levou a voa do Pará Como levou a voa do Pará Você quer matar papai, você vai matar o pai Você quer matar papai, você quer matar o pai Olha a voa do Pará Olha a voa do Pará Eita Corazão, manhã Vamos sim, vamos Música 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 Música